Eu fiquei com uma dúvida como é que funciona esse negócio que a gente falou aqui do PLR, né? Que está bastante gente falando disso. O Private Label Rights. Rights, é. E aí eu fiquei com dúvida de como funciona isso realmente na prática. Vamos supor lá, tem um curso... Vamos pegar um... Eu queria exemplificar, assim, para entender na prática como é que funciona isso. É quanto exemplo com números. É. Tá. Nós temos, por exemplo, diversos especialistas e pessoas que têm uma propriedade intelectual e resolvem vender isso. Mas dá um exemplo, assim. Se você quisesse pegar, sei lá, o do Primo aqui, fazer um PLR, daria para fazer isso? Sim, óbvio. Dá? Então... Dá um produto agora para vender um produto nosso? Claro. Que não seja através de um programa normal de afiliados? Existe uma diferença entre isso? Existe uma diferença, né? O afiliado vai pegar um produto pronto de uma plataforma, ganhar um link ali de divulgação e ganhar uma comissão em cima daquilo. Tá. Quando a gente fala de Private Label Rights, eu compro o seu produto, me torno produtor e ganho 100% dos royalties. Ah! Ah, entendi. E o autor ganha um fixo, por isso assim dizer, que você comprou o direito intelectual dele. Ah, diversas formas. Geralmente, esses produtos são oferecidos em um único pagamento. Mas como funciona o mercado secundário disso? Por exemplo, justificaria um Tiago montar um produto para que eu vendesse para alguém vender? Não. Ou não valeria a pena? Não. É mais para quem talvez não conquistou a sua distribuição. Exato. Exato. Então, essa modalidade é muito para pessoas que não querem aparecer, não têm uma habilidade única, elas não querem fazer o que nós chamamos de uma coprodução. Então, isso se encaixa mais nesse modo. Quando eu tive o insight para fazer o primeiro PLR, a única coisa que eu queria na minha empresa era o fluxo de caixa. Eu quero aumentar o fluxo de caixa para que eu possa cobrir uma certa folha de pagamentos para trabalhar outros produtos. Entendi. Então, acabou tendo mais certo do que eu imaginei. Mas quando você fala fazer PLR, você diz que é você produzir esse produto para você vender para alguém que vai distribuí-lo ou é você comprar produtos de outros produtores para você distribuir? É a segunda opção. É a segunda opção. Exato. Então, é você montar um acero de produtos onde você vai comprando isso daqui, ou seja, você tem um mercado primário, você compra tudo isso, você traz aqui para o seu portfólio de produtos e aí você cria um fluxo onde você começa a distribuir isso daqui para as suas audiências respectivas. Exato. Exatamente isso. E esses não têm mais custo fixo porque agora o produto é seu. Exato. Exato. O que muita gente erroneamente pensa sobre o PLR é que essa sigla é sinônimo de dinheiro. Não, essa sigla não tem nada a ver com isso. É só um método para você conseguir colocar as mãos em um produto de uma maneira mais fácil, mais rápida, digamos assim. Já está pronto. Tem alguém dizendo, ok, eu sou especialista nisso, eu posso te vender esse material por esse pagamento ou por esse acordo. E daí a próxima coisa que ela tem que se preocupar em fazer com maestria é aplicar as técnicas corretas naquele produto para que ele possa vender. Porque ele não vem com as técnicas. É, eu sou o mundo. Você só vê puramente o conteúdo. É tipo, eu não sei se eu estou errado aqui, mas algumas editoras fazem isso com algumas metodologias de algumas pessoas. Eles compram os direitos e escrevem um livro em cima. O mundo da música. Quanto que você já pagou, assim, cara, por um... PLR. Por um PLR, assim, por um produto que você licenciou, cara? De 5 a 100 dólares. 100 dólares? Caraca, é baratíssimo isso. Vamos comprar de bacia aí, cara. Vamos comprar de bacia. Não, mas quem vai vender isso? Os materiais geralmente são muito compilados, depende muito do conteúdo. Existem várias formas de você fazer PLR. Fazer um artigo. Quais são os de... Exato. Quais são os de 5 a 100 dólares? São os PLRs de artigos... 5 dólares? 5 dólares. É um artigo que você pensa em artista científico que você transforma em metodologia e é o seu. Se você pega aquele conteúdo, trabalha, modela, lapida, a fim de colocá-lo também à frente de outro especialista que vai poder te comprovar que aquele material realmente funciona, quando você o empacota, você coloca o ticket que você quiser. Muitas pessoas já questionaram, né? Qual é a diferença de um café para um copo normal para um outro café num copo do Starbucks? É o branding. É o envelopamento do produto. Por exemplo, eu já percebi, não sei se vocês passaram por essa experiência, que ao comprar alguns cursos, até mesmo norte-americanos, eu pagava cerca de 900 dólares no conteúdo, 2 mil dólares no conteúdo, enquanto esse conteúdo está ali na livraria a 19,90.